Ai, estou quebrado. Chocobola não é para os fracos do Cicuque. O que foi isso? O que está acontecendo? Que gritaria é? Deixa sair! O que é aquilo? Não sei. Ele entrou pela janela. A doce Cicuque ficou lá dentro! Parado aí, seu dragãozão! Deixa a doce Cicuque, vai! O que você está fazendo? Sai daí! Parece que ela conhece esse dragão. Conhece? Ele tem cheiro de menta, igual o Tio Show! E também faz malabarismo com bolinhas achocolatadas tilintantes igual a ele! Tio Show, é você! Mas como pode? Que demais! O Tio Show virou um dragão de verdade! Como você fez isso, Tio? Acho que o Tio Show não queria ter virado um dragão. Mas como isso aconteceu? Aquela fumaça parece uma bruxa! Ah, e aquela outra, o Tio Show! A bruxa Zeda transformou o Tio Show em dragão! Não fica assim, Tio Show! Ai, mas se eu pego aquela bruxa Zeda... Ah, minha calda! Você consegue falar? Aham, parece que sim! Tio, por que a bruxa Zeda fez isso com você? Ah, por ter desfeito o feitiço dos pesadelos que ela havia feito com os moradores da Sonholândia. Ela me chamou dizendo que queria fazer as pazes e me ofereceu um chá com cheiro delicioso de frangueza. Assim que provei, me transformei neste dragão. Ela deu uma gargalhada à malévola e disse que eu ficaria assim pra sempre, pois só ela possui o antídoto. Não é nada fácil ser um dragão. Eu não consigo me acostumar com esse corpo. O quê? Que defesa espetacular! Max! Oi, Choco Mark! Oi, Chocoline! Oi, dragão! Ah, um dragão! Fujam todos! É, por acaso vocês conhecem esse dragão? Uhum, ele é o nosso tio Show! Max, o que você tá fazendo aqui? Ué, a gente não combinou que eu ia dormir aqui? Puxa, é mesmo! Eu tinha esquecido! Também com o tio Dragão? Falando nisso, como vamos fazer para te destransformar, tio? Hum, eu acho que vou ter que ir ao castelo da bruxa. Nós vamos com você! Vamos! Essa bruxa não é perigosa? O tio Show precisa da nossa ajuda! E juntos nós podemos mais do que qualquer bruxa! Mas eu tenho muito medo dela! Olha no que ela me transformou! Mas você é enorme! E solta fogo pela boca! Não se preocupa, eu vou com vocês! Bom, então vamos lá! Subam nas minhas costas! Chegamos! Eu tô enjoado! Eu tô enjoado! Você está mais verde do que o seu tio! Foi mal! E agora, tio? Temos que pegar o antídoto da poção que me transformou em dragão! E você sabe onde está? Eu tenho um palpite! Mais duas pitadas de poeira, três colheres de baba de caramujo, uma unha encravada e... Que delícia de sopa perfeita! Que barulho foi esse? É, o gato! Miau! É, escapou! Quem são vocês? E o que fazem aqui? Ah, gente! Gostei de você! Com essas bolinhas coloridas vai servir direitinho para ser meu cachecol de inverno! Experimente tocar na doce cookie, sua pruxa malvada! Vai ter que passar por cima de nós! Ai, que medo! Só que não! Quem vai salvar vocês? Eu, sua bruxa zeta! Você? Tire-me daqui ou você nunca mais voltará a ser como antes! Vai sim! Nós vamos encontrar o antídoto! Mas aqui tem um montão de poções! Nem tem que mexer nisso! Será que é essa? Coloque isso já no lugar ou eu não respondo por mim! Pega aí, Max! Me devolvam isso! Toma essa, tio! Ah, não! Antídoto errado! Uma dessas poções deve ser o antídoto! Me dá isso aqui! Mas aqui tem um montão de poções! Toma mais essa! Agora você vai me dizer qual é o antídoto! É um frasco com outra fragoesa! Tá aqui, tio! Iba! O que foi, Doce Cookie? Deixa ela pra lá, Doce Cookie! Desse jeito ela não vai poder fazer mal a mais ninguém! Espero que por muito, muito tempo! O que importa é que o tio Show voltou a ser como era! Um show! É, mas agora temos um novo problema! Uau! Como vamos voltar pra casa? Ah, isso não é problema! Já, já a minha embarcação vai estar aqui pra nos levar! Não tem nada de novo! Ah, um tédio só! Puxa! Que cheiro de menta! Tio Tchum! Olá, meus sobrinhos favoritos! Também! Somos os únicos, né? Menina esperta! Mas mesmo que tivesse mais mil, vocês seriam meus favoritos! Ops! O que é isso, tio? Este é um objeto muito especial que vou dar à Rainha Áurea do País Dourado! Parece uma joia! E é! É um anel de rambar caramelado feito com a ceifa de caramelo de um pinheiro que existiu há milhões de anos! Uau! É bonito! Bonito! Eu nunca vi nada tão maravilhoso na minha vida! E além de belo, ele tem poderes mágicos que atuam na luta contra o mal! É mesmo? Bom, pelo menos foi isso que o Chocodin disse! Quem é Chocodin? Um colecionador! Tataraneto de um viking que eu conheço! Isso sim que é um uau! Além disso, este anel também tem... Oh, meu irmão! Eu tenho que se enxugar um monte bem tão claro! Que bom que você veio a nos visitar! Na verdade, só dei uma passadinha aqui pra matar a saudade! Mas estou indo pra... Para um lugar nenhum! Antes de tomar um Chocomor comigo e colocar as novidades em dia! Pode ir me dando, Chocomarques! Dando o quê? O anel do tio Show! Mas o que você está pensando em fazer com ele? Vamos convocar uma reunião extraordinária no clube dos Chocomigos para mostrar pra eles! Mas o tio Show disse que esse anel é frágil! Eu vou cuidar muito bem dele! Tá bom! Mas temos que voltar antes que o tio Show perceba! Ok! Uau! Ele é muito lindo mesmo! E ele tem poderes mágicos? Foi o que o tio Show falou! Vamos experimentar e ver se alguma coisa acontece! Podemos ver se quem usa o anel é capaz de fazer aparecer o chocolate mais gostoso do universo! Ou então surgir uma cascada de chocolate aqui dentro! Ou então... Tá, Chocolini! A gente já entendeu! É só ter cuidado, está bem? Tudo bem! Então, primeiro eu! E então, você está sentindo alguma coisa diferente? Ué! Até agora nada! Então deixa eu colocar! Cuidado! Deixa comigo que do meu dedo ele não vai escorregar de jeito nenhum! Viu como não cai? Não faz isso! Agora é minha vez! Esse anel é especial para mim! Porque meu nome é Caramelo! E ele é feito de âmbar caramelado! Tá bom, Rainha Caramelo! Pode pegar! Ops! O anel não quer sair! Acho que o anel me escolheu! Nada a ver! Ele ficou preso no seu dedão gigante! Isso sim! Ai, não, 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 não! Temos que tirar ele daí agora! É isso aí! Vamos puxar todos juntos! Ai, para! 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 Por que que você parou de puxar sem avisar? Porque o dedo dele estava esticando mais do que o coelho flex! Então temos que pensar em um outro jeito de tirar esse anel daí! Vamos fazer o círculo do pensamento! Já sei! E se a gente passar alguma coisa no dedo do trufão para ajudar o anel a escorregar? Boa ideia! Eu tenho um tubinho de Chocofix aqui! Ótimo! Isso vai servir! Pronto! Coloquei o tubo inteiro! Agora vamos puxar! Um, dois, três e... Chá! Doce Kuki! Você está bem? Claro que não! Ela encolheu o anel! Calma, Doce Kuki! Nós vamos tirar o anel de dentro de você! O que você está fazendo? Apertando a barriguinha dela! Quem sabe o anel não sai! Não está adiantando! E agora? O que vamos fazer? Então, eu vou levar este anel para a rainha... Que anel? Cadê o anel? As crianças devem saber! Chocoline! Chocomarque! Eu acho que eu sei onde está o seu anel! E agora o que a gente faz? Não vai dar para o tio Chou colocar a Doce Kuki no dedo da rainha, né? Já sei! O que? Vou comer o meu sucrilhos, que me deu uma fominha! É mágico mesmo! Como você se sente, Doce Kuki? Tudo bem! Eu tenho outra! Vamos ter que esperar o anel sair sozinho! Como? Mas quando ela vai fazer cocô, gente? Já sei! A vovó tem uma receita especial para fazer cocô que é tira e queda! Crianças, vocês viram o anel do tio Chou? Ele está aqui! Ufa! Onde? A Doce Kuki incluiu! E agora a gente não sabe o que fazer! Calma, pessoal! Eu acho que eu sei um jeito! Ela deve estar atraindo coisas de metal, não? Como você sabe? É uma das propriedades do âmbar! Quando é estimulado, ele vira um tipo de ímã! Coloquem ela deitada e façam ela abrir a boca! Eu já sei como fazer ela abrir a boca! Devidas! Que bom que tudo acabou, bem! Nada disso! Vocês pegaram uma coisa que não é de vocês sem autorização! Desculpa, tio Chou! Não vamos mais fazer isso! Tudo bem, crianças? Que bom que tudo acabou, bem! Vamos então cantar o Chocolelê! A música da alegria! Chocolelê é uma dança Alegria e muito animada Quem dançar nunca se cansa Fica com a cara empurrada Chocolelê!